O que me adianta ter tudo na vida Se a mulher que eu ando separou de mim Vivemos agora um longe do outro Um pra cada lado foi o nosso fim Agora é triste este meu viver Pois nem a bebida jamais me consola O que me adianta ter caro e dinheiro Se a mulher que eu ando já se foi embora Estava com ela e não dava o valor Um dia brigamos e ela foi embora Não acreditei que ela nem gostava Eu perdi pra sempre quem tanto me adora Eu fiquei sozinho curtindo a saudade Pois me lembro dela quase toda hora Só mesmo quem tem um coração de pedra Não sente saudade e também não chora